Olá gente, seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindo de volta a mais um episódio de Europa Aniversários 4, jogando com o Navarra aqui, mais pra ter vocês comigo. Galera, vamos continuar aqui a nossa guerra contra os outro derps. Eu já mandei algumas coisas aqui acontecerem. Estou espalhando alguns exércitos, já rodei algumas coisas ali. Quantos exércitos que eu tenho aqui? Damn it. Vamos fazer assim. Já foi, na verdade. Ok, deixa eu voltar pra cá. Adoraria pegar isso aqui rapidamente. Não sei se eu vou conseguir. Vamos fazer essa sede aqui rapidinho. Enquanto os meus vassalos estão fazendo sede aqui atrás. Ok. Talvez essa guerra aqui vai demorar um pouquinho, né? Mas tudo bem. Infelizmente também a França está sendo arrebentada ali, galera. Talvez eu devesse desfazer a aliança com ela. Porque se esse cara Entrar Acho que eu posso clamar o trono. Talvez eu devesse desfazer a aliança com a França. Ai, não. Em teoria esse cara pode vir pra cá? Pode. Em teoria ele pode sim. Em teoria ele não só pode, como ele está vindo. Vem pra cá. Vem pra cá. Vamos tomar algumas coisas aqui. Infelizmente esse cara de alguma forma já tomou aquilo ali. Isso é ruim porque provavelmente me faz perder um pouquinho de war score. Uh. Ele já entrega isso aqui. Isso aqui é o suficiente? Pra ser muito sincero, é. Tá? Pra ser muito sincero, é. Eu não preciso de mais do que isso aqui, não. Mais do que o suficiente pra mim. E acordos mamelucos, né? Esse pequeno problema. Eu não podia ter cordos mamelucos. Só que não existe uma outra maneira. Talvez aqui embaixo. Isso seria o suficiente pra diminuir a nossa distância, meus blocos. Eu acho que seria, na real. Aquilo ali não é o seu core, né? Definitivamente não é. Ok. Então eu poderia pegar aquilo ali. Grana. E tá ok. Uau. O Manpower sumiu. Ok. Quando que meu tratado de paz que você vai acabar? Em 612. Tá de boa. Eu não vou ter... Eu não vou ter... Eu não vou ter war reparations, né? Cara, eu acho que vale a pena pegar o war reparations. Porque ele paga muito dinheiro. É, vale a pena sim. É muita coisa. Uma provinciazinha e aquilo ali. Vocês vão entender o porquê, galera. Adoraria estar do outro lado ali, mas tudo bem. É, não tem muito segredo, não. É isso aqui, meu. Tchau. Thank you very much. Vem pra cá. Ué. Thank you. Uma aqui, outra aqui, outra aqui. E todos vocês, por favor, venham... Pra cá. Beleza. Vou continuar convertendo. Eu acho que a França vai me chamar pra guerra dela. Vamos ver. Tá. Como é que foi isso aqui? Tô chegando aqui. Vai ter guerra. Interessante. Vamos lá. Ah! Saindo do acolizão? Será por quê, né? Não entendo. Cara, não quero convertir isso aqui. Quero transformar em corte, né? Tá zoando. E isso aqui era o que eu precisava pra, por exemplo... Facializar você, certo? Essa distância das bordas só diminuiu desse tanto? Não é possível. Por só isso é bem triste. É tudo bem. Cara, fugiu pra cima. Vou fazer... Aquilo ali. Ele já se entrega, né? Deixa eu tirar a escada aqui rapidão. Eu preciso que ele suba. 260 pontos pra terminar isso aqui. Que isso? Disciplina. 50% mais barato? Cara, eu gosto. Eu acho que eu já tô com um cara nível alto, né? Só que esse é 50% mais barato. 7 do pet. Tratado com sucesso. Tratado com sucesso. Ah! Mas é isso mesmo. Deixa eu chutar a bunda de alguém aqui. Você. Tá da bunda, ok? E deixa eu colocar um líder decente aqui. Pode ser você, ok? Deixa eu declarar guerra em você. Eu tenho um claim aqui? Não sei. Algo me diz que eu fiz caquinha ali, né? Você é aliado de quem? Iroquah. Sério? Interessante. Dá pra ter Reconquest? Ou dá pra ter Shown Superiority? Qual que eu prefiro? Sinceramente não sei. Cadê seu exército? Vou movimentar pra cá. Pra ver se eu vejo seu exército. De cá? Sinceramente não sei. Não consigo enxergar, pelo menos. Isso aqui provavelmente eu perdi de algum... Por que tá convertido? Reformat. É, provavelmente eu perdi essa província aqui por rebelião. Quase a certeza. Quase a certeza que foi isso agora. Mas... Vamos ver esse cara. Deixa eu só entender uma coisa. Alford Pizza já. Ok. Quanto tempo? Em junho... Em junho... Vale a pena segurar o Comfort Pizza? Talvez. Velho, a Áustria tá espancando a França, velho. Isso é muito ruim. Tô com 11k de grana. Eu poderia pegar mais um coisinha aqui. Vou pegar isso aqui. Ele não dá Diplomatic Reputation. Perfeito. Vivo com sucesso. E eu poderia colocar isso aqui em nível 2 também. Vamos ver. Vou colocar também. Beleza. E todo o restante a gente vai investir em Manpower. Porque tá foda. E... Manpower. Converter. Converte, converte. Esse cara não vale a pena ficar aqui mais. Não me lembro onde ele tava. Pra ser muito sincero. 29 que a gente faz 4 do Cato. Será que vale a pena? Vai ou não? Ah, você tava em Valência. Já não vale muito a pena. Porque isso aqui tá transferindo mesmo. Talvez aqui. Será? Talvez a gente consiga. Vamos ver se ele vai transferir pro lado certo. Transferir pro lado certo. 3.15 do Cato. É muito pouco. Não vale a pena não. Se ele de Sevilha seria melhor. Pra ser muito sincero. Perdão, pessoal. Deixa eu colocar isso aqui com Outrageous Countries. Deixa mais cara de volta. Cara, eu não acredito que a gente ficou com 103 de distância das bordas. Depois do Core, isso vai mudar? Tomara. Estou torcendo pelo menos. Deixa eu olhar uma coisa. Tem um monte de aliado. E aí tem 80k de regimento. Meu Deus, olha. Nossa, eu posso declarar guerra em mim. Todo mundo colocado. Todo mundo colocado, infelizmente. Eu... Deixa eu pegar esses caras aqui. Vai ser um saco mais... Necessário. O mais necessário, galera. Eu deveria estar declarando guerra nesses caras aqui. Pra ser muito sincero. Porque... Deixar esses caras aqui, todos Outrageous versus minha pessoa, não é o ideal. Você está atacando. Ok. Provavelmente significa... Ah, vou dar uma segurada. Vou tomar anus. Ok. As caras recuperaram. Meu menos o pau zerou. E aí? Delícia. Ok. Eu realmente posso encerrar essa guerra aqui meio que a hora que eu quiser. Só que eu gostaria, adoraria... Pegar minha próxima tecnologia aqui. Seria muito bom. Milão vai ganhar... Cara, pode ser. Milão meio que me ama, então tá de boa. Vou gastar 790 pontos se eu pegar isso aqui. Eu quero pegar. Preciso pegar, né? Eu nem quero. Eu preciso. Ok. Pode subir. Ah, tá zoando. Tá zoando, velho. O pior é que é isso mesmo. O pior é que é isso mesmo. Vamos finalizar essa guerra aqui logo. A gente não conseguiu pegar aqui. Tomara que Somália pegue aquilo ali. Vou bloquear... Vou pegar aqui isso aqui. Eu bloqueio a expansão de Somália. Acho que eu bloqueio. Não, não bloqueio, não. Sinceramente, não bloqueio, não. Deixa eu fazer isso aqui. Aporta nível 2. Deixa eu passar ele pra nível 4. Vou botar essa galera aqui. Não precisa de muitos pontos. Adoraria começar a integrar isso aqui o mais rápido possível. Dá pra eu fazer cliques decentes? Não. Ok. Posso fazer Core aqui primeiro. Tá bom, vou fazer Core. Na real... Vamos fazer Core aqui primeiro. Somália... Não tem Manpower. Qualtech é 16. Melux. De qualquer. Velho, eu... Assim, não faz sentido. Não é possível. Eu vou ter que declarar guerra nesse cara aqui. Conseguir fazer qualquer coisa. Tá. Eu preciso tomar muito cuidado aqui, galera. Porque eu tenho que declarar guerras agora baseado no que vai expirar. Portugal e Veneza tá longe. Então a gente tá de boa. Eu poderia entrar numa guerra contra esses caras aqui sem grandes problemas. Sinceramente, acho. Consigo clicar aqui? Consigo. Vamos clicar então. Beleza. Deu mais Crawlant. Vou tirar isso aqui. Ainda tira o privilégio deles. Eu preciso ter 70%. Não adianta. Ah... França do céu. Os caras querem que querem, velho. Que guerra. Eu poderia desfazer essa aliança. Eu acho que eu vou. Eu vou perder trust com ele, provavelmente. Mas nós temos trust pra perder. Ah, mas eu não vou conseguir clamar, né? O trono. Eu acho que eu não preciso desfazer a aliança, não. Inclusive... É porque eu não me lembro mais como que a mecânica funciona exatamente, galera. De clamar trono, pra ser muito sincero. Eu realmente não me lembro. Só que... Ah, tá de boa. Vou colocar... Minha coisa com você tá de boa. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu tenho um acesso militar inútil aqui. Não, não tenho, não. Eu posso colocar a alça como inimigo. Vamos colocar... Ela não tem porquê não colocar. Vou ser muito sincero. Já que a alça quer, então... Quem somos nós, né? Provavelmente ela vai entrar em tudo quanto é guerra agora. Ela deve ter, assim, 8 milhões de aliados, né? Provavelmente. De fato, tem. Mas você não entra nas guerras dela. Interessante. Bizantinos tem que recuperar alguma coisa ali. Cara, eu estou na esperança de terminar a score aqui. E descobrir que eu posso virar aliado dos mamelucos, tá? Eu realmente estou nessa esperança. Eu espero isso. Muito. Ah, como é que a gente vai fazer isso aqui, hein? Não me daria acesso militar? Não. Não me daria acesso militar? Não me daria acesso. Não me daria acesso. Não me daria acesso. Se eu declarar guerra em você, os derps, véi. Ai, será que os derps estão afim de me dar mais 5k de grana? Pior que não rola fazer isso, galera. Porque eu estou muito sendo manpower agora. É muito arriscado. Eu tenho 28 pontos. Eu não consigo fazer core. Que raio de motivo eu não consigo fazer core? Ah, eu estou convertendo. Ó, qual é? Vamos converter, então. Converter iris. Aqui, aqui. Como é que está esse lugar aqui? Aumenta aqui e... Aumenta aqui e está ótimo. Certo? Certo. O forte aqui em cima, né? É, então. Você fica aqui embaixo. Está vindo para a tanga. Eu provavelmente consigo brigar com esses caras aqui. Já é 32k a menos. Tem muito forte até lá em cima. Mais ou menos. Deixa eu comparar... Meu... Minha galera aqui com a Somália. Somália. É decente o exército deles. Não é um exército ruim, não. Tem que tomar cuidado. Mas eu estou meio afim de declarar essa guerra aqui, cara. Porque daí eu posso tentar pegar essa província aqui. E essa província me dá... Contato com os mamelucos. Contato com os mamelucos é o que eu preciso. Por que raio de motivo eu não tenho causas velhas com você? Ah! Eu não peguei essa província. Droga, velho! Que porcaria! Que porcaria! Hum... Crap, crap! A galera já chegou aqui. Vem essa outra galera para cá. Vamos ver o que dá para fazer. Não consigo converter mais lugar nenhum. Vamos consolidar, porque está difícil. Tomando, estão fazendo zoeira. Eu realmente preciso declarar a guerra em você, mas eu acho que não vai dar agora. Mais uma colônia que terminou. Vou pegar essa nova... Real Magic Lens... Ok. Conversões. Conversamento é pouco. Baden. Dinamarca. Ninguém indecente. Leaks nenhum. Perdão, galera. é um vez decado Federation e fosse o caso para cadê você tá aqui embaixo ainda E aí deixa eu ver vocês faz tempo que eu não olho para vocês e tem oito regimento só o demais fica foda também a vida não tem mais se você pode declarar guerra a nova Holândia mas e lá eles têm sem ficar de regimentos nele em teoria você consegue não vai e agora a guerra em Nova Holândia e aí e a ciúme e a gente tem um monte de débito aí e eu vou ver esses débitos seus começa uma guerra aí é um convite a Federation e você consegue né cara você é forte em teoria o débito e para essa guerra aí o umzinho o débito o Great Britain talvez o o o o o em deve muito Bruno deixa eu ver que você pode declarar para Ferreira não o Fábio e nenhuma para Ferreira provavelmente já tá em guerra é isso e eu perdão galera bom então assim as guerras que a gente poderia declarar a gente já declarou tá em guerra contra o Pa Ferreira para Ferreira tá conquistando tudo aí tem na barra e tranquilo por enquanto e eu adoraria começar a fazer um é uma parada aqui você é de gianuzou aliado de gianuzou e alguns tributários tentei aqui e isso aqui é Japão que é o ponto tem 48k de regimentos e seria maravilhoso fazer coisa aqui também para começar a pegar escaras mas eu ainda não posso estar expandindo loucamente porque senão eu não termino minhas minhas coisas administrativas e tal que é o que tá fazendo falta agora eu adoraria saber se quando eu terminar isso aqui vai ser o suficiente para a gente diminuir a distância contra os mamilux ou não vai ser porque a impressão que eu tenho é que não vai ser a nossa distância de borda não diminuiu e reforma tem que esperar a somalha terminar então tem o que fazer você vai e coloca aqui com os objetos e outro outro ranger e deixa a galera brincar e deixa a galera brincar e eu sei que moral of arms simplesmente porque sim né é rara o pontos diplomáticos os diplomáticos prefiro e fazer alguns Great Projects aqui esse aqui não me interessa muito para ser sincero e o de militar me deixou e aí vai nota e a e cara você já tá em guerra eu eu vou declarar essa guerra aqui mas não vou não e eu não quero eu não quero deixar eles passarem para ser muito sincero e aí 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 e isso aqui a gente pode e o senso eu poderia colocar a defenseman é forte aqui para a gente conseguir abração global eu volto aí mais rapidinho e o cara e também eu poderia colocar o negócio é forte provavelmente nessa região aqui também vale a pena provavelmente aqui também e provavelmente que eu também e provavelmente nessa região aqui também e provavelmente aqui a gente já pegou inclusive né deixa eu olhar e não necessariamente interessante tá bom então motivar aqui a mais ou menos é forte em todos os lugares aqui e eu vou fazer isso aqui bem rapidinho galera eu tô de quase com Florenza acabou o Nápoles tomou um pedaço seu interessante Nápoles é bem interessante e não está em colisão ainda tem colisão contra a minha pessoa o Nápoles trânsito é interessante o da gente teve tradição com a nota é onde há um profissionalismo e a gente tem um monte de e de a coisa cara eu quero muito só ter na escola aqui é o que eu preciso e para ser feliz assim a escola em tudo tá faltando e esse lugar eu deveria estar treinando e os exércitos né para ser muito sincero eu realmente deveria estar fazendo isso a gente não tá em guerra não tem um líder sobrando aqui não pior que não mas esse cara para cá e você treina pronto é um profissionalismo por Ducatos pode ser é um profissionalismo basicamente significa o que ele fica e significa o que ele ficam em Paulo né galera então assim vale a pena mas uma conversão eu realmente quero que isso aqui termine calma mais outra conversão em nenhum lugar que eu consiga converter nesse momento como é que eu estou deixa eu até olhar no caminho dessas coisas bem longe bem longe bem longe tudo longe ainda porque a gente está em questão de avanço bem mais avançado que as caras 1300 pontos quase lá vai ficar aí ajudando meu amigo aqui eu talvez deveria estar declarando guerra nesse lugar mas eu realmente não quero daqui a pouco a gente começa a expandir um pouco mais agradeceu por enquanto não e aí vai edição deixa os caras se viram e vocês não são quadrados também eu espero meu Deus Uau muito dinheiro o novo cardeal Manpower e vou fazer Manpower inclusive Manpower o máximo de Manpower possível e realmente a gente vai precisar né Ah tá difícil eu adorarei que isso aqui terminasse ok terminou e aí e não mudou mesmo velho e porcaria eu posso declarar guerra em você e a você botou um tratado de paz com você agora tá real sério e aparentemente é o que é e aí eu consigo te arrastar para uma guerra se eu declarar guerra no Marrocos não consigo aliás na Tunísia é mas eu tô mas não vem eu não consigo justificar a guerra em você e como eu tenho que esperar a Somália terminar a guerra dela velho que porcaria não acredito nisso eu posso dar take up não tem porquê não deixa eu apertei isso aqui e vocês não mandam upgrade gente eu tô de quatrocentos do cartão não tem e agora tem a grande a guerra aqui em cima ainda não acabou tudo bem né gente tá estabilizando tudo tá tranquilo Os otomanos estão bem mal Tem guerra nessa Nessa região aqui, né? Daqui a pouco a gente Vai fazer guerra com eles de novo Mas eu realmente adoraria Ter os mamelucos do meu lado Seria assim Estupendo Se acontecesse Vamos esse cara de volta E já vamos começar a aliar com os mamelucos e tal É que se eu aliar com os mamelucos Existe uma chance deles declararem guerra, né? Eu preciso aliar com eles Quando já for possível De fato Transformar eles Uh! That's good! Boa! Finalmente, cara Meu Deus Demorou demais Existe uma maneira De eu tornar aquilo ali Eterno, né? Eu acho que essa maneira Seria, por exemplo Vassalizando os estados papais Coisa que eu não acho que vai acontecer Tão cedo Galera, eu preciso encerrar esse episódio, tá? Vou encerrar E volto no próximo Mais que prestem vocês comigo Um abraço no ar E até mais Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!